E aí, baby, bora lá. Eu sou feliz assim, ele dá tudo para mim, nunca está ausente. Eu estou apaixonada, sou a sua amada, enche-me de presentes. É, é, é a grande, é, é a grande. É, é, é a grande, é, é a grande. É tudo é tudo a grande, é tudo é tudo a grande, é tudo é tudo a grande, é tudo é tudo a grande. Eu sou feliz assim, ele dá tudo para mim Nunca está ausente Eu estou apaixonada, sou a sua amada Enche-me de presentes É, 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 a grande 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 É tudo, é tudo 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 a grande Ele é giro demais Querem me roubar Por ele ser assim Eu não vou deixar Ninguém o vai levar De mim eu dispostar E damos tudo, tudo É tudo, é tudo a grande É, é, é 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 a grande É tudo, é tudo a grande É tudo, é tudo a grande É tudo, é tudo a grande É, é, é a grande É, é, é a grande É, é, é a grande É, 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 agrem